Vai dar indicação o árbitro de bairro italiano, Josepe Silek, que sai Sebastián Haas. Joga-se este encontro entre suíços e alemães. O Alemanha procura e o golo marca Strida. A passe de Sebastián Haas, nada melhor para começar o jogo com o primeiro gol. E é o golo mais rápido deste campeonato apontado pelo Strida, que já tinha marcado, faz o primeiro golo desta forma. A bola para a área, depois, perante o guarda-redes. E tenta agora sair Pascal Kiesling, Jean-Réten Mundo sai, Sebastián Haas. O remate e o golo! A bola desvia ainda em Yannick Tisley. O remate que sai de Jean-Réten Mundo. E depois, muito próximo da baliza do guarda-redes, Gisler, Yannick Tisley, a fazer o empate desta forma. O remate que sai do número 8, cá está. Perante Yannick, ou melhor, sobre o Sebastián Haas. Saiu Tisley, entrada de Gregorio Boll. Ele que embola a dar para Jean-Réten Mundo. Pascal Ligue, e o golo! Pascal Kiesling a fazer um passe de rotura, entrada de Gregorio Boll. Nada melhor do que entrar e marcar. E aumenta a contagem na seleção da Suíça. É um passe e mais de meio gol. Vejamos aqui este passe a enganar. Quer Sebastián Haas, quer também o capitão Lucas Carchal. Ia ganhar a frente de Gregorio. No golo, na assistência. Ao segundo, marcado por Gregorio Boll. Lá vai a Alemanha, agora com Sebastián Haas. Procura e o golo! Perante Gregorio Boll. Não consegue travar o remate. Primeiro Gregorio com o pé. E depois, não consegue defender o guarda-rede de Zobersano. Está empatado o jogo. Um grande gol. É uma grande esticada cruzada por parte de Sebastián Haas. Pascal Kiesling. Lá à direita do Combrante. Para o frente com Sebastián Haas. A pressionar o jogador da seleção, Suíça. A rodar, a ganhar. E para o gol, o golaço de Sebastián Haas. O melhor é de Brante. Jonathan Brandt a ganhar. Junto da tabela, foi para o meio. Passou no primeiro. Roda faz isto a dois jogadores. Depois Lucas Carchal e deixa por cima do corpo de Gisler. Aumenta novamente a contagem da seleção, Suíça. Através de Jonathan. Tem que ter que dar a sair o passe de Jonathan Brandt. O autor do terceiro gol seria para Dísley. O bolo da Strida. A fazer o segundo da conta pessoal e a empatar o jogo a 3'29. A ganhar a bola sobre a zona central. A descair para o lado esquerdo. E a disparar cruzado. Sem hipótese para o guarda-redes. Dobertson cá está. Praticamente em cima da linha que delimita a área do guarda-redes. Suíça a disparar cruzado. Ainda Kisling na frente com Heinrich. Está novamente Kisling a tentar enganar. E o golo engana Gisler. E também o número 19, Nick Heinrich. E a Suíça volta a ter vantagem. Volta a marcar no início desta segunda parte. Vejamos o que faz. Porque vai para o primeiro posto o guarda-redes da seleção da Alemanha. E depois é... E o capitão a fazer então o quarto golo. O segundo da sua conta pessoal neste europeu. E mais outro golo. É quase papel químico. É uma fotocópia autêntica. Agora o autor do golo é Yannick Disley. A passa de Andrin Gotvald. Aqui com Yannick a vir para o posto esquerdo da baliza. Aqui a enganar Andrin Gotvald. E depois... Ainda o número 8 da seleção Suíça a rodar perante um adversário que é ferrida. E mais um. Mais outro golo. Da mesma forma por parte de Pascal Kisling. Reparem. É uma fotocópia autêntica do golo que marcou há pouco. Roda recebe aqui e depois é rápido. Não fecha o guarda-redes da seleção da Suíça. Leon Gisler. E acaba por sofrer. Golos que saíram por trás da baliza. A enganar o guarda-redes Gisler. Novamente com o Reten Mundo a enganar o guarda-redes. E cá está mais um. Em mais outra jogada. Reparem. As imagens valem mais do que mil palavras. E Reten Mundo fez aquilo que Pascal Kisling fez por duas vezes. E a Yannick Disley aqui a passar por Aramburca. E depois frente a frente com Gisler a fazer então o golo. Estrear-se a marcar neste encontro. Faz o terceiro golo no campeonato. Aumenta a contagem para 7 a 3. E mais outro. Agora de Ian Schubert. Tem que trabalhar muito bem esta seleção da Alemanha a defender. Sofre quatro golos por trás da baliza. Imaginem. E agora Ian Schubert faz isto. Passa a ganhar frente a Sebastian Haas. E depois novamente a ser batido. O guarda-redes que vai de um posto ao outro. Não é rápido. E depois acaba por... Na Corunha a seleção da Alemanha e a Suíça empataram a 5. E depois no prolongamento. Vitória da Suíça por 7 a 6. E aqui mais um golo. Mais um golo apontado por Pascal Kisling. A assistência de Ianic Disley. A fazer o nono golo. O terceiro da sua conta pessoal. Aqui o lance. A bola para Pascal Kisling. A ganhar sobre o Lucas Karchau. E depois a bater-se por baixo do corpo do guarda-redes da seleção. Outro ataque. E são os 4 segundos. É resultado final. A vitória da Suíça por 9 a 3. Os golos apontados. 3 de Pascal Kisling. 2 de Ianic Disley. Depois Gregorio Ball e Ian Schubert. E depois a bater-se por baixo do corpo do corpo do corpo do corpo do corpo.